Fala galera do canal, que tá bombástico! Hoje com mais um novo vídeo da visão geral do Windows 10 Que você pode ver duas páginas, é igual num celular Você pode ver duas páginas e também vou aproveitar pra falar do modo tablet Vamos aí, começo de história Essa daqui que é a visão de tarefas, que eu chamo de visão geral E você pode mudar assim, ó, botar na outra tela Ou na primeira, ou aqui também tem a opção de você adicionar mais, assim, ó Já adiciona mais outra Ou se você... Você tem a opção de excluir também, galera Então, aqui, ó Vou mostrar aí, ó E a opção de excluir, se você quiser excluir, só faz isso aqui Apertar no XI E agora vamos falar sobre o modo tablet Que aí, você vendo aqui, você pode ir na central de ações E clicar no modo tablet, que vai ficar desse jeito E já vai entrar no menu do iniciador Que é assim, o modo tablet vai ficar assim E aqui tem essa setinha, se quiser voltar, pesquisar na web do Windows E a visão tarefas também no modo tablet Que eu me dei Só que é diferente Como se eu tivesse aprendendo aqui um aplicativo Vou fechar essa parte aqui Vamos ver a loja Se eu quiser fechar, é igual num celular Um tablet mesmo Aí tem a opção E se eu quiser cancelar a opção modo tablet É só clicar nela E aí volta Do seu notebook Com o computador Normal Então curta o nosso canal Inscreva-se no nosso canal E até mais vídeos por aí Falou galera do canal